E a gente tá de volta pra falar de Enem. Amanhã é dia do Exame Nacional do Ensino Médio, momento aí de muita ansiedade pros estudantes, não é mesmo? Mas a dica dos especialistas nesta véspera é uma só, viu pessoal? Relaxar. O repórter Rubens Nakato está ao vivo de Presidente Prudente e traz mais informações. Nakato, bom dia. Na região, me responde uma coisa. Quantos alunos irão fazer esse exame? Jéssica, vão participar mais de 39.200 estudantes das regiões de Aracatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, amanhã os portões nos locais de prova serão abertos ao meio-dia, mas o estudante tem até a uma da tarde pra entrar nas escolas. Por isso, a orientação é chegar pelo menos, pra não ter atrasos, né? Uma hora antes. Pra quem vai fazer o Enem, é importante saber. A orientação, como você já adiantou também dos especialistas no momento, é tentar ao máximo manter a calma e desacelerar o ritmo de estudos. E essa noite também tem que dormir bem pra não chegar cansado amanhã na hora da prova. Outras dicas valiosas, não esquecer dos documentos como o RG e o cartão de inscrição e a caneta deve ser esferográfica na cor preta. Relembrando que o uso de celular e qualquer outro tipo de aparelho eletrônico é proibido durante as provas. É somente permitido levar água e algum alimento leve, como barras de cereais ou frutas pequenas. De acordo com especialistas também na prova, sempre ler as questões com calma pra não se precipitar nas respostas. E na redação, que é no domingo, é evitar, né? No caso, desviar o assunto do tema principal. Essas são as melhores dicas aí que a gente conseguiu com os especialistas, pra todo mundo chegar bem pra fazer o Enem a partir de amanhã. E pra quem for fazer também mais informações, daqui a pouquinho no SBTI Você, a Mira Filizola já adiantou também, tem muitas dicas importantes pros estudantes aí. Tá certo, Nakata, muito obrigada pelas informações. Então, hoje, sexta-feira, baladinha não vai rolar. Tem que dormir mais cedo, dar uma descansada e, claro, levar isso a sério, porque o Enem é muito importante. É uma porta aí super importante pra entrar numa universidade. Muito obrigada pelas informações e um ótimo trabalho. Muito obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.